Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar a falar sobre segurança, né? A gente vê aí o governo do estado anunciando medidas, sente que as pessoas falam que tem visto mais policiais na rua, mas a violência continua. Todo dia aí a gente mostra, na participação de Lauro Lima, a grande quantidade de assassinatos, envolvimento de adolescentes com drogas. E ontem aconteceu um fato, né, com a gente da STTU, que estava lavando o carro, um latrocínio, foi morto quando os bandidos tentaram levar o carro que revoltou muita gente. Isso é uma cena que a gente vê todos os dias. Pois é. Tem aí, pelo menos, quatro setores que precisam, a partir dessas medidas que estão sendo anunciadas e colocadas em prática, tem quatro setores que precisam mudar a percepção e a própria relação, digamos assim, com esse tema de segurança. O primeiro deles é o aparato policial. O que é que, de diferente, está sendo feito no aparato policial? Não apenas o pagamento de áreas, mas o plano de ações, a motivação do policial, para que o policial acredite que realmente a função dele, nesse momento, é extremamente importante e que tenha no aparato policial, não aquela turma que sempre fica reclamando que não tem isso, que o armamento é fraco, que o pagamento atrasa. Uma motivação precisa ter no aparato policial para que tenha até uma sinergia. Sinergia é quando dois e dois são cinco. É quando a soma realmente é maior do que os números absolutos somados um ao outro. E, se não tiver isso, a gente, sem a motivação da polícia, sem a polícia acreditar na sua própria função, sem os policiais se sentirem realmente importantes, e que são extremamente importantes nesse processo, a gente vai ter a repetição daquele quadro em que a própria polícia não acredita no que faz e, entre seus quadros, tem pessoas que trabalham para desfazer o trabalho daqueles que realmente estão motivados. O segundo setor é o setor do crime. O bandido marginal, o potencialmente marginal, ele, quando vê o aparato policial funcionando, ele pensa muitas vezes antes de uma ação simples, de um furto, de um roubo. Imagine de sair armado para cometer um crime planejado. Então, no setor da criminalidade, se eles começarem a perceber essa motivação, essa ação, esse resultado por parte da polícia, eles não vão sair tão impunemente como estão saindo e praticando o mesmo tipo de violência que até algum tempo atrás se praticava e que agora, com essas mudanças, se acha que vai ter esse impedimento. Enquanto o bandido não tiver medo, receio de agir, vai ser difícil mudar o quadro. O terceiro setor é o da própria sociedade. Ela fica olhando, acompanhando e, na sua percepção, às vezes há um quadro de se sentir mais seguro ou menos inseguro que não está muito de acordo com a realidade porque ele é levado à sociedade através desse quarto setor que também tem que fazer mudança, que é o das mídias. desde as redes sociais, passando por emissoras de rádio, televisão e os jornais, de acompanhar e de cobrar e de mostrar aquilo que não está funcionando. E, naquilo que funcionar, mostrar, evidentemente, que não estamos com tanto tempo assim para acreditar que está melhor, pior, continua como estava. No primeiro mês, em janeiro, a gente viu, houve uma redução de furtos, roubos aqui em algumas áreas de Natal, mas, de repente, teve uma sequência de assaltos a ônibus. De repente, na grande Natal, uma quantidade muito grande de crimes. Agora, no mês de fevereiro, teve aquela informação positiva de que, na época do Carnaval, a coisa funcionou de uma forma satisfatória em todo o Estado, muito embora tenha uma ocorrência, realmente, que não é muito diferente em termos de crimes dos anos anteriores. E, ontem, surpreendeu, ocupando toda a mídia, esse crime aí do funcionário público municipal que desfaz todo o trabalho da polícia. Então, dentro desses quatro setores, a polícia que tem que fazer muito mais do que o que está fazendo internamente criar motivação e mostrar resultado, o bandido ficar com medo da polícia e a sociedade cobrar da polícia e acompanhar o trabalho da polícia nos meios de comunicação para realmente saber onde é mais seguro, onde é menos inseguro naquela história de viver defensivamente. Não tem a direção defensiva de dirigir com cuidado com quem está vindo em outro carro e não ir para lugares que, potencialmente, são inseguros de tomar todas as precauções, fazer uma partezinha limitada em casa e tal, mas tomar todos os devidos cuidados até que se sinta realmente que há segurança pública para ir até nesses lugares que, nesse momento, ninguém recomenda a se ir. Porque a gente está vendo que existem pontos que realmente são aqueles pontos onde os bandidos gostam mais de agir. Por último, a mídia. Insisto, o trabalho da mídia, ele é muito importante. Enquanto tiver notícia que, para alguns, é negativa, mas que, para a sociedade, é importante que aquela notícia saia, que é para se cobrar a eficiência do aparato policial, a gente tem que agir dessa forma também, cobrando.